Olá pessoal, nós do quarto semestre do curso de engenharia iremos apresentar o trabalho sobre o tubo de venturi. Nosso grupo composto por Jean, Leonardo, Jonas e Caio. O tubo de venturi é um equipamento que indica a variação de pressão de um fluido em escoamento em regiões com áreas transversais diferentes. Onde a área é menor, haverá maior velocidade. Assim, a pressão será menor de acordo com a equação de Bernoulli. O medidor venturi se constitui em um dos equipamentos mais utilizados para medição de vazão em tubos, apresentando facilidade de instalação e manutenção, boa confiabilidade e custo relativamente baixo. O presente trabalho tem como objetivo validar, através de ensaio experimental, o modelo de tubo de venturi horizontal. Esse trabalho tem como objetivo validar, através do ensaio experimental, o funcionamento de um tubo de venturi na posição horizontal. Mostrar as equações necessárias para medir a velocidade do escoamento e a vazão de um fluido incompreensível, através da variação de pressão durante a passagem desse fluido por um tubo de seção mais larga, depois para um tubo de seção mais estreita. Dessa forma, é possível fazer uma demonstração prática do princípio de Bernoulli. A metodologia apresenta o equacionamento necessário para o desenvolvimento do ensaio experimental. A explicação do porquê ocorre a diferença de pressão inicia-se pela equação de Bernoulli, que pode ser escrita da seguinte forma. Aplicando essa equação para duas regiões distintas de um tubo, por onde escoa um fluido, iremos igualar as equações de Bernoulli para os dois pontos. A partir disso, a chamada equação da continuidade nos mostra que, quanto menor for a área de escoamento de um fluido, maior será a sua velocidade. Isso irá garantir uma taxa de vazão constante do fluido, ou seja, o mesmo volume de fluido por segundo, fluindo em todos os pontos do tubo. Através do experimento, nós vimos que ao ligar o fluxo de ar, tem uma diferença de pressão dentro do tubo, entre a região pequena e a região mais larga. E essa diferença desloca o fluido no sentido da pressão mais baixa, no centro do tubo, no caso. Obtivemos sucesso total na execução do experimento, sem falhas. Essa experiência contribuiu para que nós pudéssemos aplicar o estudo de fluidos que estudamos durante todo o semestre. O nosso tubo foi feito de garrafa PET e mangueira de plástico. Com equipamentos mais eficientes e mais elaborados, nós poderíamos obter resultados bem melhores em relação ao nosso tubo de garrafa.